Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maíra Santana. Tanto tempo sem gravar, gente. Ai, desculpa. Oi pessoal, meu nome é Maíra Santana e esse é o canal Maíra Santana. Desculpa a ausência, eu sumi porque tá na correria com três crianças. Então, tá puxado, né? Mas hoje, teve um tempinho aqui, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de trazer resenha aqui no canal. Eu já trouxe resenha de algo relacionado a esse assunto, vou deixar aqui nos cards. É sobre short modelador, gente. Eu sou cristã e eu sempre uso saia ou vestido com short. Eu não sei você, mas eu só uso saia ou vestido com short. E eu gosto de comprar um short modelador. Não tô falando daqueles shorts que aperta, deixa você se respirar sem fôlego. Mas, mas eu sempre uso. Short modelador. Eu vou trazer um comparativo pra vocês que é desse short aqui, esse aqui é o da Trifil. Ele é, ele tem esse forrinho aqui, ó, de algodão. Ou seja, não precisa você usar o short e a calcinha. Basta usar só o short, viu, gente? Ele é nesse formato aqui, ó. Esse aqui é o G. Porque eu não queria que apertasse muito, mas ele fica folgado na minha cintura. Mas no meu quadril e nas minhas coxas ele fica ótimo. Ele tem esse tipo de, esse acabamento aqui, gente, que não fica apertando e nem marcando a coxa. Pra mim, esse aqui ele é perfeito. Ele não tem assim, é, nada, nada assim que, um exemplo, que fique fazendo volume aqui. Esse aqui é o da Trifil. E aí eu vou fazer o comparativo com vocês, que esse aqui foi o que eu comprei na Shein. Eu comprei ele também como short modelador. Eu comprei ele no tamanho M, porque eu tava com medo dele ficar apertado. Eu acho que eu deveria ter comprado no tamanho P, mas eu comprei no M, né? E assim, forrinho também, de algodão. Até melhor que aquele, o forrinho. Porém, eu não sei se foi porque eu comprei um tamanho menor, mas ele, gente, ele sobe toda hora. Ele sobe, olha o acabamento dele. Não sei se vocês vão dar pra ver. Mas ele sobe toda hora, né? Eu acho que ele não modela tanto assim. E eu não sei pra que, gente. Esses gominhos aqui. Esses gominhos aqui, gente, só é pra dar volume. Aperta a barriga, a cintura e faz um buchinho assim que você não tem. Sabe aquele buchinho que você detesta, aquela pochetezinha que você não tem? Ele faz você criar. Eu detestei. Tipo, eu não sei se é porque o número é menor, no caso maior. Mas eu acho que não é isso não, gente. Eu acho que ele deveria ter sido feito sem esses gominhos aqui. Que esses gominhos aqui só prestam pra dar volume. Sobe demais, incomoda. Toda hora tem que tá baixando. Aqui, ó, tem assim o formato assim, ó, do bumbum pra modelar. Mas não gostei. Já esse aqui, gente, da Trifil, ele não sobe. Ele não me incomoda. Ele é ótimo. O acabamento dele também é ótimo. O material dele é bom. Esse aqui é um material não muito excelente. Mas pelo preço também. Eu paguei 20 e alguma coisa na Shein. Então, entre Shein e Trifil, eu prefiro mil vezes Trifil. Que foi aqui sobre o comparativo do shorts modelador. Esse eu não achei que modela tanto, incomoda, sobe demais. Mas faz volume onde não é pra fazer. Esse deixa você com a cinturinha fina. Deixa você com o corpinho modelado. Sem também tirar as formas do seu corpo. E sem, tipo, um exemplo. Você tá com... Você com ele é um corpo e você com ele vira outro corpo. Não. Ele modela aquilo que você já tem de melhor. Ele aperfeiçoa aquilo que você já tem de melhor. Já esse não faz a mesma coisa. Então, se você tem algum deles e se você já usa, deixa aí nos comentários, gente. Deixa like nesse vídeo. Pra eu saber que você tá gostando. Porque gravar vídeo leva tempo. E se não tiver, assim, o apoio de vocês pra tá curtindo, pra tá comentando. Fica difícil da gente tirar um tempo e gravar aqui e trazer novidades pra vocês. Eu já tava com saudade de gravar vídeo aqui no YouTube. Muito obrigada. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.